Olá, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos quem vai assistir ao vivo, bem-vindos quem vai assistir a gravação. O convite hoje então é para um encontro com a nossa criança interior, aquela parte nossa que tem a capacidade de nos trazer luz, força, paz, conexão, amor e seguir no fluxo, porque sem essa energia da nossa criança as coisas ficam um pouco complicadas, tá? E nada melhor que o dia de hoje para essa conexão, para esse encontro. Vamos fazer uma vivência sistêmica, uma vivência sistêmica de liberação e acolhimento com essa criancinha que cada um traz dentro de si, com essa criancinha que sempre precisa ser vista, precisa ser acolhida, amparada, confortada, protegida, enfim, do que ela precisa do alimento emocional que um certo dia a gente precisou lá na infância e não teve. E essa criancinha continua dentro da gente pedindo por esse alimento e a gente não entende como. Então qual é a repercussão dessa falta de entendimento? Nós nos tornamos pessoas inseguras, pessoas reativas, nós nos tornamos, sentimos na verdade muitos medos que não tem lógica, medos que não tem explicação, nós entramos em lealdades cegas, não nos permitimos romper padrões de sofrimentos, sentimos que em algum momento a única configuração aceitável dentro do sistema familiar é seguir o mesmo modelo de referência que nos foi ensinado. Então a gente repete sofrimentos, repete padrões e não sabe como sair disso, por conta das lealdades. Então tudo isso são repercussões de uma criancinha que pedia para ser vista, que pedia para ser protegida, acolhida e infelizmente por algum motivo não teve essa necessidade atendida. Então hoje nós vamos ter esse encontro com a criancinha, que eu sempre falo que não é um momento específico, não é um evento específico na verdade, né? O encontro com a criança ele é para ter uma certa frequência, para ser recorrente, para a gente poder acessar essa parte nossa com a maior frequência possível, porque quanto mais repetidas vezes nós entrarmos em contato com a nossa criança, mais fortalecidos nós ficamos, mais clareza nós desenvolvemos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, então é muito produtivo que a gente se coloque disponível, essa é a palavra, tá? Disponível para a nossa criança. Sentir um medo inexplicável se conecta com a criança, Sentir uma insegurança inexplicável se conecta com a criança, Sentir o que precisa mudar um hábito na sua vida, um padrão e não sabe onde encontrar forças ou nem por onde começar, se conecta com a sua criança, e por aí afora, tá? Então, tudo, todas essas dificuldades que se tornam repetitivas nas nossas vidas, tem uma pegada da criança por trás, ok? Então, hoje nós vamos fazer essa vivência de conexão, de acolhimento, de liberação. Essa criança, o que ela precisa? Ela precisa sentir que ela tem permissão para fazer diferente. Ela precisa sentir que, ok, ela merece ir para um outro nível de evolução, ir para um outro nível de conquistas, de felicidade, de alegria, de realizações, que ela tem o que é preciso para ela assumir o potencial que lhe cabe, ela tem o que é preciso para ser mais luz que sombra, ela tem o que é preciso para conquistar o que quer que seja. E por que a gente, às vezes, se intimida, se limita? Porque a gente não sente essa permissão e nem esse merecimento. E por que a gente não sente? Por conta das histórias que cada um viveu na infância, que é onde tudo fica gravado na memória e que vai para a vida afora, com todas as histórias de repercussões, tá? Então, antes da gente começar o exercício, vamos começar olhando. Primeiro, um recadinho, tá? Eu avisei no Instagram, e aí aqui vocês me avisem se receberam o recado, eu avisei aqui no Instagram, lá no Stories, que seria para pegar uma foto para essa vivência de hoje, uma foto de até 10 anos de idade, onde vocês possam manter agora com vocês essa foto para a gente fazer os exercícios, porque a gente trabalha com visualizações e com meditações. E quanto mais realista, quanto mais você tiver esse acesso à sua criança, mais fácil vai ficando. Porque nem todas as pessoas têm a mesma facilidade de fazer visualizações. Muitas pessoas que são mais mentais têm dificuldades de acessar algumas lembranças, algumas memórias. Em algum momento nem lembra como que era o seu jeitinho quando você era criança, quando tinha 7, 8 anos. Então, a ideia é que a vivência, que o exercício fica mais realista com a foto. Você tem ali um recurso. A foto, ela se torna um recurso. Então, se vocês tiverem como encontrar essa foto em alguns minutos aí, eu posso seguir aqui com um pouco da conversa que a gente vai ter de introdução até que vocês encontrem a foto. Ou então, vamos sem foto mesmo, tá? Quantos de nós ainda carregam feridas da infância que tiveram dificuldades de lidar? Quantos de nós ainda carregam feridas da infância que, de alguma forma, está repercutindo nas suas vidas e por, talvez, um medo de enfrentamento, por, talvez, uma resistência, que daí aqui a gente entra, quanto mais resistência a gente tem em olhar para uma questão, maior, às vezes, são as lealdades. E por aí afora. Então, quantos de nós ainda reluta em olhar para essa criança? Quantos de nós ainda não conseguiu ressignificar, fazer um processo de cura? Sabe que existiram histórias, mas que, às vezes, essas histórias ainda magoam, ainda trazem alguma ressonância negativa, ainda está repercutindo de alguma forma. Por conta de experiências, daí por aí afora, gente, cada um viveu experiências diferentes. Alguns viveram experiência de rejeição, outros viveram experiência de abandono, outros somente em disponibilidade afetiva dos pais, ou de um, ou do outro, ou até dos dois. O que é indisponibilidade afetiva? É quando eles estão presentes fisicamente, mas eles não conseguem se conectar com as crianças, com os filhos. Eles atendem às necessidades básicas, de alimento, de proteção básica, mas eles não conseguem se conectar. E a criança, até os 10 anos de idade, ela precisa de conexão, ela precisa ser vista, ela precisa sentir que ela é importante, ela precisa ter essa conexão de forma mais profunda. Então, às vezes, os nossos pais não conseguem se doar, porque eles também não tiveram essa doação. Eles também não conseguiram ter pais disponíveis. Os nossos avós também não estiveram disponíveis para eles. E daí, aqui, vale lembrar uma frase bem básica, que eu gosto de repetir. Aqueles que não tiveram espaço para serem crianças, ou para serem apenas filhos, também não vão conseguir ter condições de estarem disponíveis afetivamente para serem pais. E daí, aqui, essa foi a geração dos nossos pais, que a maioria das pessoas que têm hoje de 40 anos para frente, a maioria, ou talvez até um pouco menos de 40 anos, tem pais que, em algum aspecto, não conseguiram estar disponíveis. Porque já vem de gerações e gerações repetindo situações semelhantes. Então, a gente não conseguiu ter essa disponibilidade afetiva. E a tendência é que, se não pare na nossa geração, que isso siga em frente. Que, se a gente não traga para a consciência e não mude essa postura, a tendência é que nós também sejamos pais indisponíveis. E muitos de nós aqui que já têm filhos, que os filhos já passaram pela infância, acabaram sem perceber, sem ter consciência, porque tudo é questão de consciência, já repetindo essa história. E eu me incluo nessa, tá? Porque eu fui mãe muito jovem, eu tinha 17 anos, quando eu fui mãe, era uma adolescente ainda, então, eu não tinha nem perto de uma consciência que eu tenho hoje. Então, fui ter essa consciência com filho adulto já. E daí, é correr atrás de reparar o que é possível reparar. E não se apegar a culpas, porque se a gente não tinha consciência, não há por que a gente ficar apegado a culpas. Por muito tempo, eu fiquei apegado a culpas e, infelizmente, isso não é produtivo, isso vai contra qualquer processo terapêutico, qualquer processo de cura. De um lado, você quer se curar, mas de outro lado, você se culpa. E a culpa é um sentimento muito pesado que te puxa para baixo. Ela mascara o teu processo de evolução, de cura, e te tira da frequência do amor, da frequência da abundância, completamente. Então, não cabe sentir a culpa. Não cabe, é só isso. Ok? Então, a geração dos nossos pais também foram aquelas pessoas que tinham preconceito sobre buscar uma ajuda terapêutica. Pessoas mais antigas achavam que isso era uma coisa feia, que era vergonhoso para a família, se preocupavam com o que os outros iam dizer. Eles vêm de uma geração com outros conceitos, ou simplesmente não tinham condições, ou financeiras, ou não tinha disponibilidade. Quantas pessoas que moravam em cidades pequenas, que falar em uma terapia, uma psicóloga, é só que fosse para a capital, encontrar alguém. Então, era muito difícil pensar nessa possibilidade. Primeiro, porque não se via a importância. Depois, quando se encontrava e percebia que era importante, não tinha acesso. E muitas pessoas que tinham acesso tinham preconceito. Então, tinha uma série de desculpas aqui que fez com que os nossos pais não tivessem essa possibilidade de curar os seus traumas, curar as suas histórias, para poder se colocar indisponíveis. e, então, inevitavelmente, a história segue em frente. Segue em frente. E aqui, principalmente, eu cito dois exemplos. Famílias numerosas, onde a maioria dos filhos mais velhos cuidam dos filhos mais novos. E os filhos mais novos não têm quase acesso aos pais, por conta de várias questões, às vezes, porque trabalham demais, etc. Então, os filhos mais velhos são chamados a assumir um lugar que não é seu, sair do lugar de filhos e assumir um lugar que não é seu, deixam de ser crianças, e os filhos mais novos se distanciam do convívio com os pais por conta de alguma questão que eles não davam conta. Essa geração aí, que tem muitos pais nossos que viveram essa realidade, tem bastante histórias difíceis aí. bastante histórias difíceis. Outra que eu gosto de citar, e daí é que vem a configuração do meu sistema familiar, que na minha parte materna era uma família numerosa. Na parte paterna, era uma família não tão numerosa, mas que todos tinham, com um ano de idade, já estavam tendo o segundo irmão. Ou seja, eles não tinham nem deixado de ser crianças, bebês ainda, porque até dois, três anos, a criança tem uma necessidade imensa do convívio e da conexão com a mãe. As necessidades primárias, que é comer, se vestir, dormir, aprender a falar, aprender a caminhar, todas essas coisas que os bebês passam, é com a mãe. E se vem um segundo filho, e aí enquanto eles são bebês, eles já não são mais a prioridade. Então, eles já crescem meio que por conta, meio que assim, que era antigamente, tá? Então, eu tive esses dois exemplos, essas duas realidades. Então, que com um aninho, da parte paterna, já estavam tendo o segundo irmão. E daí, quando chegava o segundo irmão, o segundo irmão fazia um ano, e quando já chegava o terceiro. E daí, chegou um certo momento que eles precisaram se virar entre eles. E aí, tem muitas histórias semelhantes dentro desse contexto, onde faz com que eles não tenham tido espaço e tempo de serem crianças, de serem só filhos. Tá? Então, aí começam as dificuldades que repercutiu nas nossas vidas, e que se a gente não para, repercute nas próximas gerações. Ok? Então, qual que é a frase, uma frase bem, que eu gosto de repetir, que é bem até clichê. Mas já devem ter ouvido falar. Pessoas feridas ferem pessoas. Simples assim, sem tirar nem pôr. Se eu cresço com uma ferida, eu inevitavelmente, em algum aspecto, vou ferir outras pessoas. Se eu não olho para a minha ferida, eu não enxergo que a minha ferida pode ferir outras pessoas. Ou seja, eu posso entrar na reatividade, eu posso entrar na defesa, eu posso entrar em atrito facilmente com o outro, porque eu acesso as feridas da minha criança com muita facilidade. Medos inimagináveis, né? E daí, por aí afora, a gente começa aqui uma relação imensa de exemplos, de histórias. Então, a gente vai fazer a nossa vivência agora, gente. Vamos fazer a nossa vivência agora. Conseguiram achar as fotos? Quem conseguiu, quem tem a foto, aproveite essa conexão, coloque essa foto na frente. Olhe para tudo o que você, cada um, sente, que está reverberando hoje na sua vida, em forma de dificuldades. O que você, cada um tem uma relação, então, cada um agora vai precisar focar na sua situação específica. O que você acha que faltou? Faltou atenção? Faltou presença? Faltou proteção? Faltou afeto? O que você acha que teve de um pouco distorcido, um pouco conturbado na sua história da infância, na sua criança, que repercute até hoje na sua vida? O que você acha que você vem aí trazendo como dificuldades e que começou na infância? Agora é o momento da gente focar na questão que a gente quer dar, na atenção que a gente quer dar para uma questão, para a gente poder limpar o peso dessa dor. Os exercícios que nós vamos fazer é com a EFT, que é uma técnica energética que toca nos meridianos de energia para liberar sentimentos e emoções pesadas que ficam presas dentro do nosso campo energético. É para isso que a EFT serve. é quase como uma auto-hipnose. Ajuda muito. Claro que não é um evento específico, é um evento para ser feito mais vezes, mas a ideia hoje, nesse dia especial, é que a gente possa ajudar essa parte nossa que sempre vai estar aqui dentro da gente, que é a nossa criança interior, a liberar. A gente vai dar permissão para ela liberar aquilo que por algum motivo ela sente que não consegue soltar. E cada um não consegue soltar por um motivo. O que você acha que hoje ainda dificulta para você ser uma pessoa mais abundante, para você ter mais prosperidade, mais saúde, saúde emocional, mais relacionamentos saudáveis, o que você acha que está limitando, está bloqueando a sua vida de ter uma postura mais confiante e empoderada, que te dê mais autonomia para ter uma postura positiva na vida, para ser mais assertiva, assertivo, para ter mais coragem, para ter mais iniciativa, mais entusiasmo, mais firmeza. O que você acha que hoje prejudica você para ser mais proativo? Às vezes, você tem muitas ideias e não consegue colocar em prática. Você sente insegurança na hora de colocar em prática. Ou falta de coragem? O que você acha que te faltou? Nesse momento agora, eu quero convidar então para você entrar em contato com as suas necessidades. procura então respirar fundo, sentar na cadeira confortavelmente, com a coluna ereta. Procure agora se conectar com essas necessidades não atendidas, com essas demandas que ainda ficam repercutindo na sua vida, deixando você se bloquear, se limitar, de ter uma vida mais abundante, de crescer com mais propriedade, de evoluir, de ter mais luz, mais equilíbrio, mais harmonia. Ok? Procurem respirar fundo e olhem para a foto. Olhem para essa criança quem conseguiu pegar a foto. Olhem para essa criança. O que ela está dizendo? Coloque a mão assim na foto, se a foto dá para ver os olhos, coloque a mão assim e olhe para os olhos, para o olhar. O olhar conta, o olhar comunica. O que essa criança pedia, o que ela precisava, o que ela queria? Ela vai receber agora a permissão para ela ser quem ela nasceu para ser. Tá? Procure respirar fundo e agora quem já conhece o exercício só me acompanha, me segue e repete as palavras nessa mesma sintonia que nós estamos aqui. Quem não conhece o exercício assiste de repente primeiro e faz depois. Veja o que acha melhor, tá? Vou colocar um pouquinho mais para trás aqui para eu poder colocar os toques certinho nos pontos energéticos. E eu vou falar uma frase para vocês repetirem. Mesmo que eu ainda esteja em ressonância com as feridas da minha criança, eu me aceito profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. mesmo que eu ainda esteja em ressonância com as feridas da minha criança, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu ainda esteja em ressonância com as feridas da minha criança, e isso tem limitado o meu crescimento. Eu me aceito profunda e completamente. Solte os braços, continue deixando a respiração solta, a coluna ereta e vamos começar a tocar nos principais meridianos de energia. Eu vou falando as frases e vocês repetem, tá? eu vejo você, minha criança. Hoje eu vejo você. E sinto muito por tudo que você viveu e que te limitou, que te bloqueou, que de alguma forma impediu que você se desenvolvesse do jeito que você merecia se desenvolver. Sinto muito que você tenha ficado presa em muitas feridas. Talvez presa na ferida da rejeição, talvez presa na ferida do abandono ou talvez só presa na ferida da indisponibilidade afetiva de nossos pais. Agora eu dou um lugar no meu coração pra você. Dou um lugar pra tudo que foi. Eu tomo você no meu coração e reconheço que aquilo que você viveu de alguma forma impactou a minha vida hoje de adulta. de alguma forma hoje eu sinto algumas limitações algumas dificuldades algumas limitações emocionais e mais uma vez eu vejo você minha criança mas estou aqui hoje pra libertar você libertar você desse lugar de limitação e estou aqui para dar permissão pra você ser quem você nasceu pra ser dou permissão agora pra abundância dou permissão pra você ser próspera alegre pra você ser saudável dou permissão pra você ter harmonia na sua vida pra você sentir o merecimento como toda pessoa de luz você merece evoluir crescer e sair das lealdades sair de tudo que um dia aprisionou o seu crescimento talvez você tenha aprendido que o único jeito de ser leal ao nosso sistema seria repetindo aquele modelo aquele padrão e eu a sua versão adulta estou aqui pra dizer a você que você não precisa ser leal pela dor você pode ser leal pelo amor inevitavelmente esse era só um pensamento infantil era uma interpretação infantil de quando você era criança você pode fazer diferente você tem permissão pra fazer diferente e eu estou dando essa permissão a você estou liberando você pra abundância acontecer pra que você siga no fluxo da vida na força da vida eu com você e você comigo sendo uma apoio da outra sendo uma a força da outra numa conexão de amor numa sintonia de paz num caminho de luz dentro de tudo o que é abundante e que já existe disponível no universo então eu convido você a se abrir a possibilidade de se liberar de se permitir e de entrar nesse fluxo esse fluxo abundante esse fluxo da vida esse fluxo do amor e ser quem você nasceu pra ser ser quem você sonha e alcançar e alcançar o que você deseja respire fundo solte os braços e fique agora um minutinho nessa ressonância nessa sintonia nessa sintonia com a sua criança se observe observe os pensamentos observe agora tudo que está reverberando existe um campo de energia se movendo observe como que estão esses movimentos não precisa dizer nada não precisa interpretar nada só sentir sentir é a criança se conectando é a criança tomando esse lugar do coração porque tudo que ela precisava é que ela fosse os sentimentos dela fossem validados reconhecidos se teve dor ok se teve dificuldades ok eu vejo você eu acolho você e eu dou um lugar no meu coração pra você o que não era pra fazer era ignorar o que ela sentiu que é o que aconteceu muitas vezes pra muitas pessoas não foi validado os medos as inseguranças as necessidades não foi validada então fica como se fosse um eco dentro da gente buscando essa validação e o que acontece são essas repercussões que eu falei já né alguém quer compartilhar a experiência alguém quer contar como se sentiu tá tudo certo se não quiserem compartilhar não quiserem só querem ficar nessa ressonância agora em silêncio só sentindo só se conectando com essa criancinha aí tá tudo certo tá não precisa compartilhar tá eu não sei se eu já falei pra vocês pra quem começou a acompanhar o meu trabalho há pouco tempo ainda não teve tempo de visitar o meu canal no youtube nem fazer muitas visitas aqui no perfil do instagram talvez não saiba do meu livro que eu escrevi tem quase três anos já acolhendo a criança interior tá esse livro é uma pérola é um divisor de águas e esse livro está disponível na amazon onde você consegue encontrar é fácil fácil no link do meu perfil só pra quem quer a versão impressa a versão impressa ela é impressa nos estados unidos então você vai ter que entrar na amazon americana e encomendar por eles demora um pouco mais mas chega tá mas tem o kindle lá tem o livro digital que é bem mais fácil é praticamente na hora né é só baixar ok gente a evelyn falou que foi maravilhoso gostou se sentiu conectada com o exercício é é isso aí gente é a conexão com a nossa criança interior é uma forma da gente estreitar um relacionamento com ela é o que ela busca ela busca pertencimento que é a necessidade básica número um de uma criança pertencer pertencer é como a água que a gente precisa beber pro nosso corpo mas isso na infância tá depois tem coisas que não fazem mais sentido mas como a gente não sabe às vezes a gente confunde o que é da criança o que é do adulto a gente fica buscando esse pertencimento em forma de carências em forma às vezes até de vitimismo tá já vi muitas histórias a pessoa desenvolveu um padrão vitimista para buscar inclusão e pertencimento então a ideia aqui é que essa criança sinta que ela sempre fez parte que ela faz parte que ela pertence que ela está incluída no coração ok digam sempre isso sempre que puder toda vez que chegar uma insegurança um medo uma indecisão uma situação difícil ou até às vezes desafiadora que vocês estejam passando e que sentirem dificuldade de resolver de superar converse com a criança e digam sempre isso você pertence você está no meu coração é permitido você se liberar de dores que não são suas de medos que não são seus de histórias que precisam serem ressignificadas você merece ter uma vida abundante quantas vezes nós não gostaríamos de ter recebido aquele elogio na infância e não recebemos então sejamos nós agora o adulto dessa criança que vai elogiá-la que vai dar esse elogio ok isso é adultecer isso é nos tornarmos mães e pais da nossa criança tá bom se permitindo o que permitindo abundância permitindo prosperidade permitindo uma vida com mais sentido uma vida livre de emaranhados uma vida que não esteja repetindo padrões de sofrimentos do sistema familiar que seja um destino novo uma história nova é permissão a criança ela se apega a sofrimentos para pertencer entendeu então a gente ela precisa a gente precisa dar essa permissão para ela para ela se liberar só respondendo a Estela que estava começando a responder antes que tem vivido as mesmas dinâmicas da infância repetir vai repetindo enquanto você não cura sua criança as histórias se repetem talvez se você é nova com essa conexão com a criança nunca tinha feito isso antes é um recurso novo para você ainda você vai passar pelo processo o processo é novo daqui a pouco você começa a perceber onde você não precisa mais repetir as mesmas dinâmicas dá uma olhadinha lá no link do meu perfil aqui no Instagram tem alguns cursos online que eu criei que é de desenvolvimento pessoal de autoconhecimento justamente para você aprender a se conectar com a criança ou então o livro que eu acabei de falar todos esses recursos vão te ajudar e para uma situação mais específica às vezes a pessoa quer ir direto ao ponto aí a terapia mesmo a terapia vai te colocar mais direto ao ponto mas eu gosto sempre de recomendar para quem está começando nesse caminho comece por um livro ou por um curso que vai começar a ampliar a sua consciência aí você chega na terapia já sabendo mais o que você busca se a pessoa chega muito pura muito crua na terapia às vezes nem ela sabe direito o que ela quer o que ela está buscando tá então é um passo a passo é um processo ok gente é isso aí gente gratidão imensa pela presença de todos gratidão pela troca de energia gratidão pela troca amorosa ok e eu deixo vocês aí com esse presente aí para a criança interior de cada um para que vocês possam fazer das próximas gerações crianças mais saudáveis ok beijinho até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau tchau